Gente, aqui ó, vou apresentar pra vocês o nosso cardápio de saladas aqui no restaurante, tá? Que varia. Hoje é um domingo e o nosso cardápio vai ser esse daqui. Aqui eu tenho a beterraba ralada no ralo fino, tá? A beterraba a gente não costuma colocar nada nela, porque ela solta cor. Então, quanto mais você enfeita, pior fica. Aqui a gente tem o alface picado fininho, alface verde com alface roxo misturado. Aqui tem o vinagrete tradicional e além dos ingredientes, né? A gente colocou o pimentão amarelo também, que ficou bem colorido, ficou bem bonito, tá vendo? Aqui a gente tem a cenoura ralada, enfeitada com palmito, com punha, tá? Aqui tem a maionese tradicional, ó, ela foi picada em cubinhos. Aqui tem maionese, milho, cenoura, ruta passos, maionese e creme de leite. Aí aqui a gente tem a salada de pepino, pepino batidinho, enfeitado com pimentão amarelo. Aqui tem a salada de azeidona, enfeitado com alface roxa. Aqui a gente tem o tomate, foteado, em rodelas finas, tá vendo? Aqui a gente tem a cenourinha baby, só cozida no vapor, sem tempero. Olha como é que ela é bonitinha, tá vendo? Aqui a gente tem a salada de repolho, que é o repolho ralado, temperado, com azeite, orégano, aí vem milho, tomate e encher o verde, tá? Aqui a gente tem a salada de sal do pão, tradicional, tem a receita aqui no canal. E aqui a salada de beterraba cozida.